Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, só venho avisar pra vocês que já desbloqueou o novo item gratuito, né galera, do evento Hello Kitty. Link do mapa tá na descrição, tá pessoal? Galera, o item gratuito, pra vocês ganharem, galera, vocês precisam alcançar o nível 25 aqui no mapa, tá bom? Aqui tá a conquista, ó. Então quando vocês alcançarem o nível 25, vocês vão tá ganhando essa conquista e vocês vão tá ganhando o item da capa, galera. Eu já farmei, né galera, aqui no mapa, porque eu já sabia que teria o novo item gratuito, né galera? Então eu fiquei farmando, né galera, porque eu não sabia qual era a missão. Então farmei, né galera, aí pra quando desbloqueasse eu poder gravar o vídeo mais rápido pra vocês, tá bom? Então, né galera, quando eu entrar no mapa eu já vou tá ganhando aí a conquista e vou tá ganhando o item, porque eu já sou mais de nível 25, tá bom? Então eu tô entrando aqui no mapa. É bem simples, tá pessoal aí? É... tá farmando, né galera, nível aí. Só de você ficar no jogo, pessoal, aí, né galera, você vai evoluindo lá, né galera, a parada, né, do seu restaurante. E aí você vai tá ganhando, né galera, XP. Conforme vocês vão jogando o jogo, né pessoal, aí vocês vão tá ganhando XP automaticamente, tá bom? Então é bem simplesinho, né pessoal, aí, é... tá farmando o nível, tá bom? Então quando vocês vêm aqui no mapa, né pessoal, é... vocês vão tá farmando já o XP, né galera? Só que o que acontece, né galera, eu já sou no nível 25, então eu já ganhei aqui, né galera, aqui, né galera, está a conquista, né ó. E ganhei, né galera, a conquista quando eu entrei aqui no mapa. Aparentemente, galera, o item estará disponível aí, pra vocês estarem resgatando, galera, é do dia 30, né galera, aí, de julho, até, né galera, o dia 30 de setembro, tá bom? Então aproveita aí que é um item por tempo limitado, tá bom? Como vocês podem ver, eu ganhei aí, né galera, a conquista, quando eu cheguei no nível 25, como vocês podem ver, eu já sou no nível 35, tá bom? E aí, né galera, eu ganhei este item aqui, ó, vou mostrar pra vocês, né, aqui está o item, como vocês podem ver, ó. Ganhei lá, né galera, a conquista por alcançar o nível 25 aqui, ó, como vocês podem ver, ó. E aqui está falando, né galera, também, ó, que é um item por tempo limitado, ó, como vocês podem ver, ó. Gratuito até 30 de setembro, tá bom? E galera, vou explicar um pouquinho pra vocês aqui, como é que faz pra vocês estarem jogando o jogo, né, se você for novato, tá? Galera, é o seguinte, aqui é simples, galera, é um taiko, basicamente, vamos dizer assim, né pessoal? É bem semelhante a um taiko, galera, porque você ganha, né galera, moeda, pra você melhorar, né galera, aí, É, o seu restaurante, né pessoal? Então, o que acontece? Você vem aqui, né galera, automaticamente já vai vir os clientes, né, vai ter alguns NPC que começam com você. E aí, né galera, automaticamente os NPC, né galera, vai fazer pra vocês aí, a, né galera, as paradas que os clientes pedir, né galera? E vocês vão lá, galera, e ajuda também, por quê? Porque você vai começar só com alguns, né galera, NPC, aí você vai lá, né galera, no cliente, né, atende os clientes. Agora, galera, é o seguinte, tudo que você precisa pra começar, né galera, aí, é, o jogo, né galera, vai estar aqui, desse outro lado aqui na loja, tá pessoal? Então, se você precisar de cadeira, né pessoal, se você precisar de mesa, é só você vir aqui, né galera, ó, cadeira, mesa, né pessoal, ó, barcão, como vocês podem ver. Tem aqui as paradinhas dos pratos, né galera, e tem aqui as paradinhas, né galera, de usar os alimentos, né galera, ali, é, pros clientes, né? E aí galera, se você quiser, né galera, aí, é, aumentar, né galera, aqui a paradinha de NPC pra ajudar, é só você, né galera, jogando, você vai alcançando alguns níveis, e com o nível vocês vão desbloqueando slots novos aqui, tá pessoal? Tanto para o restaurante lá, né, o café, tanto pra isso aqui, né galera, de fora, tá bom? É, e pra você adquirir novos personagens, né galera, aí, quando desbloquear o novo slot, é só você vir nessa maquininha aqui, ó, clicar aqui pessoal, e aí você adquire, né galera, é, os personagens comprando, né galera, essas paradinhas aqui, ó, Quando você tiver um ticket, você pode tá clicando aqui, né, essas paradinhas aqui, ó, né, aí você vai tá desbloqueando, você vem aqui, ó, e você vai tá ganhando um, tá bom? É, pra você, né galera, desbloquear esse ticket, é só você ter, né galera, aqui ó, o diamante, né, é, que você ganha jogando o jogo, tá bom? Aí quando você tiver, né galera, mais ou menos 200, você clica aqui, ó, né, e você pode tá comprando, né pessoal aí, ó, é, um diamante, né galera, deixa eu ver aqui, ó, aqui ó, um diamante, ó, que é 199, aí você clica aqui, compra, né galera, e você vai tá adquirindo aí, ó, um ticket, e você vem aqui, E, né galera, e usa, vai tá aqui, ó, comprando, tá bom, como vocês podem ver, muito simples, tá galera? E aí, quando você desbloquear, né galera, o nível necessário pra desbloquear um novo NPC pra te ajudar, você vai tá clicando aqui, ó, tá certo? E você vai tá clicando nisso aqui, aí você vai tá clicando, né pessoal, vou desequipar isso aqui, ó, pra mostrar, aí você tá clicando no maisinho, e vai tá clicando pra equipar, tá pessoal? E aí, né galera, você vai tá ganhando um novo NPC aí pra ajudar você, e aí você faz isso galera, você vai jogando, jogando o jogo, né galera, aí, e você vai ganhando XP conforme você vai jogando. E na hora que você chegar no nível 25, você vai tá ganhando a conquista, igual eu mostrei pra vocês, e vai tá ganhando esse item aqui, tá bom? Então é isso aí galera, eu ficando por aqui, né, e você até no próximo vídeo.